Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa e estou aqui com a Bianca Chiavon, a Invisita. Tudo bem? Invisita, como é que você está? Tudo certo, um prazer enorme estar aqui hoje. Eu estou muito bem. Muito bom. Muito bom ter a sua presença aqui e te perguntar um pouquinho, Invisita. A gente vai fazer uma entrevista falando um pouquinho da sua carreira, falando um pouquinho da sua trajetória como influencer e muito importante o seu trabalho pela inclusão LGBTQI+. Falar um pouquinho a respeito, como é que foi a sua trajetória para chegar em 85 mil seguidores e como é falar de minorias, de inclusão, vegetarianismo num meio bastante tóxico, que é o meio gamer. Eu queria que você fizesse algumas considerações a respeito disso, se apresentasse um pouco para a galera, para o pessoal também poder acompanhar. Obrigado a Vivian Furtado que já está aqui com a gente, o pessoal já está nos acompanhando. Seja bem-vinda aí, Inbi. Muito obrigada. Primeiro de tudo, essa daí é minha maior fã, tá? Posso falar nada não, está aqui na sala. E para conseguir essa galera aí, eu acho que foi muito esforço, dedicação, principalmente, ser o que eu sou para a galera. Então, para bater tanto nessas teclas que eu prezo, que é o vegetarianismo, que é a inclusão, é somente vivendo na pele, vivendo exatamente isso, saber como que é o dia a dia, passar, infelizmente, por alguns percalços assim, e saber realmente quais são as dores, né, dessa comunidade. Então, eu acho que já responde também como que eu cheguei nesses 85 mil seguidores, né, do meu Instagram. Acho que é muita identificação das pessoas, né, de entender que, de eu saber que as pessoas estão todas no corres dela, e eu também estou na minha, e ao mesmo tempo, eu estou ali batendo naquela tecla de derrubar tanto estigma, né, e principalmente, eu sou, eu sou pro player em qualquer FPS que você me der agora, eu vou dar a minha cara e dar o melhor. Então, o meu lance com a comunidade gamer é exatamente isso, eu quero mostrar que nós, mulheres, a gente tem não só essa disposição, essa vontade de jogar, como a gente tem essa voz, a gente tem que se mostrar, tem que, tem que vencer mesmo. E aí, a comunidade LGBT não fica pra trás, né, a gente sabe como, como vem surgindo mais pessoas, né, no mundo game, conseguindo ter voz, conseguindo se mostrar, ser eles de verdade. Então, eu acho que é isso, todo um, aquele lance de troca, né. E deixa eu voltar um pouquinho mais atrás, perguntar um pouquinho mais de como você começou nas redes, o que que você gostava de jogar e como é que você foi profissionalizando um pouco os teus perfis nas redes, como é que foi um pouco dessa trajetória da pequena em visita até a grande em visita de hoje, eu queria saber um pouquinho como é que você percorreu esse trajeto e como você se firmou, né, como representante da comunidade também, que é importante a gente ter representações de minorias numa indústria como essa, a gente queria te ouvir um pouco a respeito disso. Sim, olha, se a gente for pegar lá do começo, a gente começa falando em 2008, não, até antes, né, até antes, vai. Se eu for falar do meu primeiro videogame, eu comecei com o Dynavision que eu ganhei. Cara, isso daí foi o que abriu os meus olhos assim, né, tudo isso era minúsculo, não era nem, não pensava nem ser a pequena em visita ainda. E aí um pouco mais se passou, em 2008 eu conheci um jogo chamado Rabotel, você conhece? Grande Rabotel, muitas histórias de internet. Maravilhosíssimo demais, inclusive eu tenho um emblema meu lá, o emblema da Invisita, existe, de tão viciada que eu fui naquele game, eu fiz uma participação assim com o Rabotel. Mas enfim, fiquei viciada naquele game e conheci muita gente da internet, fiz muitos amigos, e a partir daí comecei a criar conteúdo de Rabotel no YouTube. Tive um canal ali, tipo, já dá pra dizer que é considerado. Enquanto alguns estavam fazendo Minecraft, Invisita estava lá no seu Rabotel, muito bom. Exato. É, estava, na verdade, eu sou até um pouco antes da galera do Minecraft. Minecraft, eu fazia umas animaçõezinhas, assim, muito tosca. E aí depois, acabei indo pro Minecraft, né, que foi, acho que foi a porta de muita gente, né. Galera, tudo começou no YouTube ou deu logo a cara, ou veio do Minecraft. Eu tô nesse meio termo assim também, eu comecei a fazer alguns vlogs, mas no primeiro momento eu fiz alguns vídeos de Minecraft. E CS, CSGO, porque eu vim do CS, né, é uma história muito engraçada e muito invejada na minha vida, que minha irmã teve uma lan house, então o CS 1.6 estava aqui, assim, na minha veia. Nossa, é, assim, um deslumbre de qualquer criança, qualquer adolescente, né. Hoje em dia nem se tem mais lan house. Mas aí eu comecei, comecei com o CS, meu canal deu um mega boom com os meus vídeos de CS, foram, foi praticamente uma série que eu fiz. Hoje em dia, é, hoje em dia eu até falo como, como a gente tem uma crescente, né, em tudo que a gente faz. Os meus vídeos de CS eram vídeos que hoje não cabe à minha pessoa, não cabe à comunidade que eu abraço. Então, foi um momento também de entendimento meu, de construção, porque eu era tão tóxica, acho que o ambiente, né, quando a gente tá falando do ambiente, a gente vai se moldando a ele, então, era essa troca, assim. Ah, eu... Até pra você sobreviver, né, tem essa coisa de você... Você acaba pegando a própria linguagem mais opressiva mesmo, né. Exato, mas é exatamente isso o lance, exatamente, essas são as palavras. Eu cheguei a ferir muita gente, muita gente que, na época, eu nem sabia as dores, mas, ao mesmo tempo, eu tinha as minhas dores de ser uma mulher, de estar tentando me encaixar num lugar, então eu precisava colocar outras pessoas pra baixo. Assim, precisava, ninguém precisa, né. Enfim, essa minha série, ela foi por água abaixo, porque tempos depois eu bati o olho e falei, isso não dá. E hoje eu sigo fazendo... Eu fiz bastante live no... Eu fiz bastante live, eu fiz bastante vídeos de Valorant, Fortnite, tô mais ou menos nessa pegada. Mas eu acho que é muito... É extremamente difícil se posicionar, conseguir o tão almejado espaço quando a gente fala sobre tudo isso, porque ou a gente se junta, ou a gente fica meio de canto, né, porque falar... Assim, ninguém quer realmente... É... Falar sobre dores, né. É ruim, é difícil, é desgastante. Mas tem aquele outro lado também, né. A gente vai... Em qualquer... Algum momento da nossa vida, a gente vai passar por aquela situação. E aí é bom que a gente tenha ouvido de alguém, escutado de alguém falar sobre aquilo, pra gente saber lidar, pra gente entender que... Que... Um comentário... É simplesmente um comentário, ele não vai ir muito adiante. Então, eu acho que é mais ou menos esse conforto que eu trago sendo uma mulher no mundo gamer. Deixa eu te perguntar um pouco. A gente tem uma discussão eterna sobre todo o pessoal que é mais progressista, o pessoal que é cabeça aberta, sobre... Os jogos, eles têm um formato, né. E esse formato padrão, digamos assim, não só o padrão nas nossas vidas humanas, o padrão da heteronormatividade, mas ele tem um padrão no sentido... São jogos, normalmente, que são bélicos, são jogos que, normalmente, são militares, são mais violentos. Você, agora, que já declaradamente já representa uma minoria, você que já tá jogando outros jogos que não são tão dentro daquele formato, você acha que as minorias, elas têm que se apropriar do formato ou o formato dos jogos eles precisam mudar? Eu fui meio profundo nessa pergunta, mas foi uma coisa que me apareceu aqui enquanto você ia falando. Sim, sim. Não, mas eu entendo. Eu acho que... Que a gente sempre quer se identificar também, né. A gente quer estar presente naquele lugar. A gente quer entender que aquele espaço também é nosso, né. Mas eu acho que, ainda assim, digamos que só tem esse. Só existe o X. Ainda assim, a gente consegue aproveitar tanto. A gente consegue, né, absorver tanto daquele game e pensar em tantas outras oportunidades, né. Mas eu acho e eu venho vendo muita coisa acontecendo. Então, eu acho que tem muitos jogos que estão criando uma nova categoria, assim, que vem incluindo muito mais mulheres protagonistas, né. O Valorant que eu citei aqui pra você mesmo. Nossa, acho que, sei lá, metade das agentes são mulheres e todas maravilhosíssimas, assim. E o Fortnite, é isso. Meus top games, eles conseguem abraçar até mesmo isso. Cara, Fortnite é um jogo que simplesmente tem milhares de skins. E dessas milhares de skins, você vai encontrar de skins de mulheres, mulheres, mulheres negras, um corpo que não é o padrão, um corpo gordo. A gente tem até presença de skins com vitíligo. E, assim, tudo maravilhoso, assim, sabe? Porque isso, de fato, não faz diferença. Não é um, sei lá, um perk do jogo, né. Não é um mapa, alguma coisa que vai fazer diferença. É só aquele acessório, né, que a gente gosta de ter, de ver que alguma coisa aconteceu, né. E acho que os jogos vêm até dando aquela bandeirinha pra gente, né. Até a bandeirinha mesmo, né. Às vezes, no Nick, assim, a gente consegue ter umas bandeirinhas que a gente fala assim, putz, isso só foi pra agradar, né. Mas tá aí, né. A gente gosta de uma esmolinha, às vezes, só pra sentir que tá adiantando algo. E eu acho que também, aquela coisa de esmolinha, esmolinha, porque é uma esmola mesmo, gente. Essa indústria poderia mudar muito mais, poderia ser muito mais inclusiva. Mas acho que de esmolinha, esmolinha, vocês estão, aos poucos, mudando a moldura do mercado. Eu queria falar um pouco dos trabalhos em parceria com marcas que você já fez. Você já trabalhou com Samsung. Eu tô enganado? Tava vendo teu Instagram agora. Isso, tô com eles agora. Legal. Eu... É, acho que a Samsung tem sido a maior marca, assim, que eu fiz. E aí, a gente tá abordando, inclusive, a questão gamer, né. Falando sobre, sei lá, como a gente consegue jogar com um celular. E é aquilo, né. Putz, é bom a gente ter marcas que consigam incluir pessoas diferentes, né. Que consigam incluir esse público que a gente quer, né. Mas aquela coisa, é uma parte de um processo maior, né, em visita, que isso vai demorar. Com certeza. Não, o que você falou, né. As desmolinhas, molinha. A gente sabe que poderia ser uma mudança brusca. Mas essa mudança brusca é tão em tudo, né. O que a gente não consegue olhar e falar, gente, por que que isso não funciona? Por que que isso tá tão, sei lá, dez anos atrás? Não é? Então, putz, eu não consigo, eu não consigo também imaginar essa mudança, essa mudança tão repentina. porque a gente também fala sobre, talvez hoje nem seja a grande maioria, sei lá, antigamente a gente pensava que homens eram as grandes maioria em games. Hoje, sei lá, se a gente fizer uma busca aí, a gente acha que a porcentagem de mulheres é bem maior. Vou te dar o dado aqui. Pesquisa Games Brasil, pesquisa Games Brasil, 53% dos gamers são mulheres negras e periféricas. Então, desmonta completamente. Como você vê, a diferença do marketing da indústria e o que que é o mercado real? Pois é, medo de se posicionar, às vezes, de falar, de abrir um VoIP ou de, sei lá, infinitas possibilidades, né? Mas, o lance das, perdi a minha... Das marcas. Das marcas. Não, eu ia falar sobre como, ah, assim, a virada, a gente sempre pensa que são... A maioria é homem. Não, porque é homem, homem, homem. É porque eu acho que a gente, quando tem um novo lançamento, uma nova protagonista, tem um chiado, né? É, então, tem tanto um alarde sobre aquilo e a gente, né, tipo, gente, sei lá, é pra tanto, né? Caraca, esses dias eu vi uma notícia que eu fiquei chocada, eu não sei o porquê, qual que era o intuito ali, que era dizendo sobre a possibilidade da nova protagonista de GTA ser uma mulher. E aí, é, você sabe como são, né? As matérias quando saem, sei lá, de uma nova protagonista, de um novo jogo, nossa, é tão chocante o porquê, o, é difícil ver a galera definhando, falando do porquê que eles estão querendo colocar uma mulher, sei lá, gente, porque se você, sei lá, sai na rua, você vai ver homens e mulheres, não sei, não tem, é tão simples, né? É difícil debater o que é simples e as pessoas não entendem. É, é porque essa é uma das coisas do, por isso que o machismo não é só machismo, ele é machismo estrutural, né? Ele tá nas estruturas, ele tá no nosso molde de pensamento, e aí, ó, eu vejo com estranhamento, cara, GTA é um jogo sobre pessoas que são contra a lei e são marginalizadas, seria até natural existir uma opção feminina, porque se tem uma coisa que a mulherada sabe viver também, é uma certa marginalização, não fala a margem da lei, mas a margem do convívio social mesmo. Da sociedade mesmo, sim, nossa, e ainda assim, é, exatamente, eu vejo marginalizada e quantas mulheres que, com filhos, sendo grande, não donas de casa, mas a, a mestra ali da família, né, que faz tudo, e, por que não, por que não, essa mulher merece ter essa voz, merece, digamos assim, do pior modo possível, atropelar muita gente no GTA, sim, ai, mas é, eu acho que, que é um espaço que é difícil da gente adentrar, porque, muitas vezes, é, é tão estrutural, que, a pessoa não consegue nem se colocar, tentar imaginar, mas, ao mesmo tempo, vem aquele, aquele debate, né, por que, que, nos jogos, sei lá, vamos imaginar nos jogos de luta, ou, qualquer um que você possa ter uma skin, por que aqui, sempre vão jogar, então, de skin feminina? Você sempre vai ver um cara usando uma skin feminina? Eu, e a própria discrepância das skins, né, a skin feminina com roupas mínimas e, tipo, o cara é uma camiseta e uma calça. Nossa, não, toda, toda produzida, né, aquela lingerie, e o cara somente forte, três metros, nossa. É complicado. Você falou uma coisa, você falou uma coisa pessoal muito interessante, né, você falou que a tu irmã te mandou, é isso que você jogou? Isso. e te perguntar assim, não tô te perguntando quando você saiu do armário, mas como é que foi se assumir lésbica com a família, com a sociedade? Bissexual, aliás, com a família, com a sociedade. Desculpa, desculpa, inclusive a colocação, achei que você fosse lésbica, mas é bissexual. Não, não, tudo bem, eu acho que, que é inclusive algo de ser debatido mesmo, até porque, por exemplo, eu namoro com a minha namorada, que é lésbica, então a gente tá num relacionamento sáfico, e eu fui descobrir isso mês passado, sabe, tipo, pra não viabilizar o bi, a gente não tá num lésbico, num relacionamento lésbico, enfim, é, e tudo bem também, a gente tá, estamos virando amigos agora, essa conversa. Aí, eu saí do armário, digamos assim, foi quando eu tinha uns, tava fazendo meus 18, 16, acho que uns 17 ali, digamos 17, e, e eu acho que eu sofri, sozinha, e sofri por medo, por medo, simplesmente, porque eu nunca tive uma relação ruim com a minha mãe, eu acho que teve algum momento ali, ou outro, que eu tava um pouco mais afastada com ela, mas nada que eu pudesse falar, que eu não tivesse uma relação boa com a minha mãe, só que a gente vai vendo tanta coisa, a gente vai vendo uma história aqui, uma coisa ali, e nada é positivo, não é como se fosse também um prêmio, tipo, mãe, eu sou hétero, mãe, sabe, mas, foi difícil pra mim, porque eu, primeiro de tudo, não tinha nenhum exemplo de como administrar essa conversa, ou se eu deveria administrar uma conversa, se eu deveria ter, então, não aconteceu, eu não falei, até que eu tive a minha primeira namorada, que foi, na verdade, quando eu me entendi bissexual, que tudo aconteceu, e minha vida virou de ponta cabeça, né, porque aquele medo absurdo, e tipo, e agora? E se descobrirem. É, e agora, minha mãe, será, qual vai ser a reação dela, o que eu vou falar, e, acho que, talvez, eu nunca nem tenha tido uma, uma conversa com ela sobre isso, mas, hoje, obviamente, não, não é como se fosse algo que eu quisesse esconder, não tem nem, não é nem dessa forma, mas, assim, ela veio da minha casa, né, eu tenho, tenho a minha namorada, então, ela trata com o maior carinho, né, a gente, usa os termos namorada, e tudo mais, da nada, como se fosse escondido, mas, é, foi, foi mais ou menos assim, no começo, pra mim, aquele lance de, ah, minha amiga, ah, você tá muito perto de sua amiga, é, eu acho que é, é, é difícil, né, pensar nisso, é difícil a gente sair de um padrão, né, que a gente tá acostumado, é, porque eu já, já tive, eu já tinha namorado homens, e já tinha apresentado, né, então, por que eu tive um medo, né, por quê? Então, eu acho que, é, sobre isso, quando eu cheguei aqui me apresentando, falando sobre, o que eu trato das minhas redes, é justamente pra, pra gente ter, boas, bons resultados, né, sobre, sobre essa vida difícil, que a gente constrói o dia todo, né, a gente, eu acho que viver é isso, né, a gente tem uma evolução, e, o tempo todo, são coisas diferentes, que a gente vai, se adequando, ou se colocando em algumas caixinhas, então, acho que esse conforto mesmo, de, olha, eu, eu não soube, eu não soube, até, sei lá, meus 18 anos, o que eu era, e aí, eu me descobri, e aí, eu não me, não consegui lidar com, com a minha família, junto, ok, e, e tipo, ah, quem eu sou hoje, eu sou uma comunicadora, então, como que eu consegui ter uma, um problema de comunicação, sabe, então, assim, acho que todo mundo tá, fadado a, mas acho que se você abrir o Twitter, agora, você vai ver vários comunicadores, com problemas sérios, de comunicação, né, cara, se você dá uma rolada ali, na timeline, cara, o que dá de gente doida, e uma coisa que eu ia te perguntar, eu tava vendo o teu canal, é, teu primeiro vídeo é de nove anos atrás, você tem bastante vídeos de sete, oito anos atrás, você pegou bem um período em que, começou a ter um boom mesmo, de youtubers, agora você tá no TikTok, você tá em, em diferentes redes, é, falando um pouco dos problemas de comunicação, que você teve, a nível pessoal, mas, é, fazer conteúdo pra internet, te ajudou, a, a descobrir um pouco esses caminhos? Olha, acho que sim, porque, eu, eu estive, no meio de muita gente, que, também estava se descobrindo, que tava nessa mesma luta comigo, mas, pra falar da, da, dessa minha trajetória, até, eu, me entender como bissexual, eu, pra mim, assim, meu direcionamento mesmo, foi, nas minhas, amizades, digamos assim, porque, eu comecei, eu tive uma mudança brusca, de amigos, e, nesse novo grupo, eu conheci, diversas meninas lésbicas, e, eu não me encaixava, eu, putz, gente, tô aqui, mas, continua um létero, nada a ver isso aí, claro, que não foi nenhum tipo de, como que eu posso falar, de, não foi por osmose, sabe, mas, eu tava ali, pra tentar, entender como que era, e o porquê, sabe aquela curiosidade, não é só uma curiosidade, pra ter no meu, no meu caderninho, é pra entender e ver, e isso, sabe, então, foi dessa forma, mas, a internet, pra mim, por exemplo, o TikTok, pra mim, o TikTok, é, é onde eu, mais vejo, pessoas diferentes, né, não dá nem pra, categorizar, como sexualidade, ou, qualquer coisa que seja, as pessoas são tão múltiplas, e o TikTok, pra mim, é isso, é a variedade de pessoas, que a gente tem, é, você descobre, como, como existe, pessoas, e pessoas, pessoas completamente diferentes, aí, dentro do seu nicho, muito obrigado, a todo mundo, que tá mandando comentários, aqui, a Vivian Furtado, mandou três, aqui, ó, que orgulho, mandou um coraçãozinho, ela é muito chique, a, o Matheus Juan, mandou aqui, em visita, você me inspirou, a eu começar a jogar Fortnite, o Pedro Rocha, mandou aqui, Rabotel, era demais, você chegou a jogar The Sims? Joguei um pouco, não joguei muito, mas, meu primeiro The Sims foi o, acho que é assim que pronuncia, Castaway, 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 que era o da ilha, sei, eu ganhei, junto com o meu PS2, nossa, dá pra falar com o Macaco, pra mim, foi tudo. Muito bom, muito bacana, obrigado aí pelos comentários, gente, façam perguntas aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, e, uma coisa que eu ia te perguntar, é, como é fazer, é, eu tô pensando assim, no público geral, dos youtubers de games, e de entretenimento, tem muito jovem, como é que você faz, um pouco, pra dialogar, quando você vê no seu público, às vezes, preconceitos que já vêm de casa, dessa molecada que tá na internet, como é que você faz, pra dialogar, com esse público? Eu queria colocar, aquela imagem, da, do Pablo Vittar, e ela começa a falar, ei, DJ, para o som, mais ou menos assim, pera lá, não, não, a gente cessa agora, esse papo, esses comentários, e fala, ó, calma lá, mas eu acho que, o bom, de, como você falou, de jovens, é que, por mais que tenha vindo, algo mais estrutural assim, é, eu tenho na minha mente, que os jovens, eles conseguem, se, adequar melhor, a conseguir entender, né, a, ter, na verdade, a vontade, né, de, de ir atrás, e, e não querer ferir alguém, né, o, e isso é um ponto que eu, que eu tenho que, bater aqui na tecla, eu fui uma jovem que, quis muito entender tudo isso, mas eu não soube como, eu não soube, tipo, putz, você faz uma busca ali no Google, você vê, textos e textos, aquilo ali mata, né, você faz uma leitura, você não entende, aí, você vai buscar alguém, e aí, é, aí é quando você, você vê alguém, né, com um vídeo, ah, a pessoa, tá falando que é não binário, naquele vídeo, então, vou perguntar, vou fazer alguma pergunta, e às vezes, né, esse tipo de pergunta, realmente, pode ser, tipo, levado para um outro lado, então, para mim, na minha cabeça, é sempre com, com esse tom, eu não, eu não tento, você não palestra, você vai tentando pensar junto, isso, ó, por que você falou isso, né, eu acho que, talvez, de certa forma, a gente vai modelando um pensamento, né, eu não acho que, ainda mais, sei lá, para mim, o futuro é o TikTok, o TikTok tem um algoritmo, assim, que, que as pessoas mesmo, elas vão se complementando, vão cortando, sabe, alguns comentários, cenários, eu acho que, que é isso, um ensinamento que a gente tem. Eu tive, eu conversei com um professor, há um tempo atrás, ele falou uma coisa muito interessante, que eu sou, eu sou um pouquinho mais velho que você, eu sou da, dos anos 90, mas ele falou, Pedro, tua geração está estragada, cara, mas tem uma galera que está vindo aí, e tem uma galera mais nova, e mais, é, diversa, que tem uma cabeça muito boa, você acha que a sua geração é assim? Ah, eu acho que sim, acho que sim, é, porque não tem como dizer que todos, né, não, tipo, eu poderia ser, eu poderia continuar com o pensamento que eu já tive, né, é, eu acho que todo mundo está submetido, a isso. De tirar sal dos caras no Counter Strike, aquela coisa. Não, e tirar sal eu sempre vou continuar, isso daí é sempre. Ah, zoeira never ends. Não, isso daí nunca vai me faltar não, mas eu acho que, assim, essa próxima geração, ela já está vindo vacinada, né, mas a minha mesmo, eu acho que tem muita gente que precisa melhorar, mas eu acho que já está, está bem mais aliviado mesmo. A Vivian Furtado fez uma pergunta boa aqui, em visita, qual dica você daria para uma menina que está começando nos jogos online hoje? Se jogar completamente, você acha, está com vontade, sei lá, pega seu celular, pega seu videogame, computador, seja aonde for que você queira, passar um tempinho, se divertir, aproveita e faça disso a sua diversão mesmo, né, não tem que ligar para ninguém não, e eu acho que a melhor dica de verdade é que se em algum momento, algum VoIP foi aberto de forma negativa, aquela pessoa tem que ser multada na hora, não tem que discutir ou ouvir, a mesma coisa para chat de texto, né, a gente não tem que, eu acho que o lance é nunca dar palco para maluco, nunca, isso em todos os âmbitos, acho que não é nem só em games, a gente sabe que, como as pessoas são perigosas. São. São muito perigosas, e o quanto poderosa é a nossa voz, né? Com certeza, é isso, eu falo para todas as meninas, ah, não bate boca, mas o primeiro momento, que tem alguém no meu time, não dá, assim, eu não vou me ferir tão fácil como alguém que não está tão acostumado, então, eu escraixo, eu uso a carta reverse. Você gosta de assistir esportes, você acompanha? Sim, hoje está tendo as quartas de final do Corinthians, com o Flamengo. Ah! Está lá em cima, que bacana que você acompanha, tem algum pro player que você é fã? Cara, eu, sério mesmo, assim, de esportes, eu sou muita parte, eu sou muita parte, eu vi muita stream, porque eu fiz muita stream. A Vivian já está avisando você aqui, que está zero a zero ainda. Não. Mas, eu, eu não acompanho muito campeonato, não acompanho muito esportes mesmo, eu gosto ali do, do meu time, do meu time, e apenas. Agora, não posso deixar de negar, que um dos meus sonhos, é virar uma pro player, né? Ter uma organização, alguma coisa assim, eu acho que ia ser o esquema. A Sabrina Ferreira está perguntando, qual que é o jogo da sua vida? Um. Um? Nossa, mas isso é tão complexo. Assim, eu já citei meus top games aqui, né? Já falei todos que eu gosto muito, mas eu acho que um que, que foi o jogo da minha vida, foi Rabotel. Eu acho que me, me trouxe essa identidade do que eu sou hoje. Você já deve ter jogado aquele jogo, que você joga mil horas, você fica, você se perde. Eu queria que tivesse contado, hein? O Pedro Roth está perguntando, em visita, você acompanhou pelo menos 15 anos da evolução da indústria de jogos. O que você acha dos rumos que ela tem tomado? É aquele lance lá, né? Acho que tem muito a melhorar, né? Em questão de... Não é só botar uma L do Last of Us, falta muito ainda, né? Falta. E ainda assim, né? O que que a Ellie ouviu, né? A Ellie... Então fique linda. A Ellie tem também a menina do... Ai... É, do Horizon Forbidden West, a Eloy? A Eloy, sim. Enfim, tem poucas minas ainda pra tudo, né? Tem até gato. Por mais gatos na indústria dos games. Sim, com certeza. Com certeza. Tá melhorando, tá melhorando. Há pequenos passos, né? Há pequenos passos e ainda com várias complicações. Em visita, teve alguma coisa que eu não te perguntei que você queria abordar? Alguma coisa que eu esqueci de falar? Alguma coisa que você quer falar? Aqui também até o espaço pra você falar um pouquinho. Ah, muito obrigada. Ah, agora você me pegou de surpresa. Tava... Acho que assim, os belos pontos importantes a gente citou, né? Que é uma luta constante, né? Que eu tenho e que eu acho que é isso, né? Essa é a mensagem que eu preciso passar. A vontade de estar dentro dos games não tem nada além de apenas a vontade de querer jogar. E aí é isso que eu quero passar adiante. Se divirta. Se divirtam sempre e sempre incluam mais as pessoas. Em visita, muito obrigado pela sua presença. Quero te chamar mais vezes aqui. E a gente ainda vai conversar mais outros assuntos aqui. Muito obrigado, viu? Um beijo. Imagina. Beijão. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tivemos a presença da Em Visita aqui com a gente, pessoal. Obrigado, Pedro Rocha. Viva Enfurtado. Deixa eu ver aqui a Sabrina também conosco. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. A gente vai abordar rapidamente aqui as notícias pra gente não se perder justamente em todas as informações. das informações da semana. Vamos falar um pouquinho do jogo de luta gratuito da Riot. Vamos falar também de Call of Duty Warzone. De God of War, dos testes de captura. E também do Geoff Keighley, que fez aí o seu pré-anúncio de Gamescom. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, que é bastante importante. Jogo de luta da Riot Games será de graça. A Riot Games divulgou mais informações sobre o Project L, o projeto provisório de jogo de luta do estúdio de League of Legends e Valorant. Num vídeo dos desenvolvedores, a equipe do projeto falou um pouco sobre o feedback da comunidade e do formato do game, que será gratuito. Tom Cannon, que é o diretor senior do Project L, explicou que o jogo, assim como a maioria dos games principais da Riot Games, será lançado de graça. Ele também explicou que os meios de monetização do Project L irá respeitar o seu tempo e a sua carteira. LOL, Valorant e Legends of Ruterra são de graça, mas com possibilidade de compras visuais para personagens e cartas com dinheiro de verdade. Pelo visto, o novo projeto seguirá os mesmos moldes. Numa processagem no site oficial, o time de desenvolvimento mostrou detalhes da inserção de Ilaoi no Project L. A campeã, que é uma lutadora de corpo a corpo no League of Legends, continuará com a mesma base no novo jogo. Usando seu artefato recebido de Nagakaburus, aproveitiza a grande kraken e vai usar o item de combate, assim como no LOL. Você pode conferir um pouco mais sobre o desenvolvimento da personagem e suas particularidades na postagem da equipe de desenvolvimento de Ilaoi no Project L, no site da Riot Games. O jogo ainda não tem dado de lançamento, mas é esperado para consoles e computador. Esse aqui é a página da Riot, do time de desenvolvimento, para vocês ficarem por dentro. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, que é bastante importante aqui as notícias que nós estamos trazendo. Vamos então aqui para essa próxima aqui de Call of Duty Warzone. Vamos falar um pouquinho dos vazamentos. Segundo informações de alguns data miners, que é a galera que hackeia os jogos, encontraram uma colaboração com o seriado Umbrella Academy e pacotes de operador focados em Modern Warfare que podem chegar em breve. O dataminer Really Reality sugeriu que os arquivos de atualização da quarta temporada de Warzone mencionam um acesso antecipado à campanha de Modern Warfare 2, que ainda não foi anunciada. Ele ainda alega que a atualização também inclui arquivos relacionados a um pacote de operador Khaled Al-Assad, e que o pacote seria gratuito com a pré-venda digital de Call of Duty Modern Warfare 2. O personagem que foi antagonista no original também apareceu como vilão secundário em Modern Warfare de 2019, por isso é de se acreditar que ele apareça na história de Modern Warfare 2. O Licker já havia mencionado que a temporada 4 de Warzone contaria com quatro antagonistas clássicos de Call of Duty como operadores jogáveis. O Reality também alega que os arquivos do Battle Royale sinalizam uma colaboração do The Umbrella Academy, série da Netflix baseada na história em quadrinhos de Gerard Way e Gabriel Ba. Segundo ele, os personagens Hazel e Chacha seriam visuais do crossover. Como se trata de um conteúdo especulativo, ainda não sabemos a veracidade de seu conteúdo, mas segundo o Reality, o pacote estaria disponível durante a quinta temporada de Warzone Vanguard. Neste momento, a Activision Blizzard, é uma nota lá do editor do Canaltech, está sendo investigada por denúncias de assédio sexual, assédio moral e má conduta. E aí tem as reportagens nacionais e internacionais sobre o assunto, para a gente não perder nenhuma dessas informações. Vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos curtindo, vamos compartilhando, que é bastante importante. Vamos falar então um pouquinho de God of War, para todo mundo ficar por dentro de todas as notícias aqui. Deixa eu pegar aqui, deixar na tela para vocês. God of War, teste de captura de movimentos incluiu até braço decepado. Quem jogou God of War sabe que Kratos não pega leve com adversários. O que pouca gente sabe é que a pessoa responsável pelos poderosos golpes deferidos pelo bom da guerra no jogo de 2018. Recentemente, o ator Eric Jacobos publicou um vídeo em seu canal no YouTube mostrando o teste que ele enviou para Santa Mônica Studios, sugerindo diversos movimentos para o protagonista Barbudão. Ele não poupou esforços, deferindo todo tipo de golpes, usando mãos, pés, uma machadinha e até envolvendo alguns membros decepados, cenográficos, é claro. Segundo o ator, o time responsável por God of War em 2018, entrou em contato após assistir o vídeo, no qual ele recriava os movimentos da série Tekken na vida real. Mas Jacobos foi um pouco adiante e gravou um vídeo de teste com várias sugestões de golpe para o protagonista, que você confere logo abaixo. Os movimentos eram, em grande parte, diferentes socos e chutes em diferentes intensidades, mas a coisa fica legal quando o ator puxa uma machadinha e consegue desferir golpes à torta direita. O ápice desse teste aconteceu quando o Jacobos utilizava um braço e uma perna de mentirinha para ilustrar ataques envolvendo desmembramentos, deixando a gravação incrivelmente brutal. Como o ator acabou descolando o trabalho e ficou responsável por emprestar os movimentos a Kratos e diversos outros personagens em God of War de PlayStation 4, é provável que ele tenha acertado em cheio nesse tipo de material que o estúdio estava buscando encontrar. Uma boa notícia para os fãs que adoraram o desempenho de Jacobos no jogo de 2018 é que o ator está confirmado para a sequência para God of War Ragnarok, que chega exclusivamente para PlayStation 4 e PlayStation 5 em 9 de novembro deste ano. Vamos ver aqui rapidinho o vídeo dele, só para vocês verem. Olha que legal. Vou botar aqui para o som. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Pobre Bernie. Pobre Bernie, muito bom esse vídeo aqui, esses testes e muitos movimentos e de fato muito parecidos com o próprio Kratos no jogo do estúdio Santa Mônica. Então é muito interessante como de fato ele se desenvolve. Vamos só para mais uma notícia, gente. Terminando de compartilhar aqui no Twitter para mais pessoas ficarem com acesso aqui às nossas notícias. O que é sempre muito importante, né, gente? Vamos então trocar aqui sobre o anúncio aqui da Gamescom. Vamos lá então para a última notícia do dia. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui, a Vivian, todo mundo que estava lá conosco. Geoff Keighley promete anúncios animadores para a Gamescom 2022. Noite de abertura será celebrada no dia 23 de agosto, às 16 horas, horário de Brasília. A Gamescom 2022 tem horário marcado para começar. Dia 23 de agosto, às 16 horas de 2022, o Geoff Keighley será o apresentador da conferência. Ele prometeu uma noite de abertura recheada de novidades e anúncios animadores para os fãs que poderão acompanhar o evento tanto online quanto presencialmente. As atrações estenderão até o dia 28 de agosto e o Showcase acontecerá na Alemanha, na cidade de Colônia. Mesmo sem a presença da PlayStation, Nightly apresentará jogos inéditos para o público e fará revelações aí na Open Night Live. Vamos ver aqui no Twitter o vídeo dele. Hey, guys, it's Geoff Keighley. Hope you're doing well. Hope you're having a great summer and getting to travel around a little bit now that we can do those things. And speaking of traveling, in a month, I am so excited that our team is going to be heading over to Cologne, Germany for Gamescom 2022. And yes, we are going to be doing opening night live, live in person in front of thousands of fans at Kolnmesse. We are back to the big show. We've got lots of exciting game news and announcements and first looks for you. And of course, the show will stream live around the world for everyone. But I'm very, very excited to be back in Germany in front of a live audience of fans. It all goes down on Tuesday, August the 23rd at 8 p.m. Central European time, 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern at opening night live dot com. It's going to be so fun to be in front of the fans again, something we haven't been able to do for quite some time and we have a great show coming together. So I hope you get to tune in or join us live in person for Gamescom opening night live. E essa vai ser a Gamescom, uma maior feira de games do mundo ocidental, perde somente para as feiras chinesas, então é para todo mundo ficar atento. Gente, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui na live, no News Game, sempre trazendo novidades, entrevistas relevantes, informação quente para vocês todos que nos acompanham aqui, que é muito relevante. Estamos com o jogo antecipado, não posso falar muito o que eu tenho aqui, mas é isso, gente. E da Long Próspera, galera, boa noite para todo mundo, boa janta para quem nos jantou, gente. Até mais, tchau, tchau.